Uma ação de combate ao tráfico de drogas deflagrada por policiais civis da 2ª Divisão Especializada na Repressão a Narcóticos, DENARC, aqui da cidade de Araguaína, sob o comando do delegado José Anchieta, acabou resultando na prisão de um empresário de 41 anos de idade. O fato ocorreu na Avenida Neblina, aqui na cidade de Araguaína. O suspeito foi preso depois que as equipes da 2ª DENARC receberam informações da movimentação em uma borracharia, que em 2020 já teria sido alvo da DENARC, onde o proprietário teria sido preso pelo crime de tráfico. A polícia civil conseguiu identificar a movimentação e o tráfico durante três dias de investigações. O empresário foi surpreendido pelos investigadores no seu local de trabalho. Durante as buscas, os policiais civis localizaram no bolso do suspeito a quantia de R$ 896,00, e 1.600 estavam escondidos no estabelecimento, juntamente com dois tabletes de substância análoga à maconha, além de uma porção de cocaína e munições calibre .38, duas balanças de precisão, dois rolos de papel em surfilmes e dois animais silvestres, um tatu e uma paca. O investigado já havia sido preso pela DENARC, responde à ação penal por tráfico de drogas e organização criminosa, e, após conseguir a liberdade provisória, retornou para o tráfico de drogas, normalmente em seu estabelecimento comercial, usando este como fachada. E, na data de hoje, após investigações que vinham ocorrendo na DENARC, conseguimos efetuar a prisão do mesmo, com aproximadamente dois quilos de maconha, uma porção de cocaína, balanças de precisão, munições e aproximadamente dois mil reais em dinheiro. O empresário foi conduzido até a central de flagrantes. Ele foi ouvido e autuado pelos crimes de tráfico, crime ambiental e porte de munição de uso permitido. Ainda na prisão, em julho de 2020, o empresário foi preso com mais de 15 quilos de drogas, que estavam escondidos em pneus e dentro da borracharia. Ele teve liberdade em 2021. O empresário foi identificado pela polícia como Giovanni Alves da Silva. Era um indivíduo que ainda não havia sido condenado, mas conseguiu uma liberdade provisória e demonstrou que não tem interesse em ressocializar e preferiu permanecer no crime. Ele vai ser autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse legal de munição e também pelo crime ambiental, uma vez que havia caças na geladeira do mesmo, carne de caça, e vai responder ao processo à disposição da justiça.